Sobreviva da tempestade para ouvir o melhor dos games. Aqui na Rádio Geek. RádioGeekBR.com.br Agora ficou muito mais fácil pra você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek. 11 973136617 Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 973136617 Anote e participe. Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Pronto, já voltamos. Você pode assistir Sonic? Vai levar a criançada? Eu não, eu vou por conta própria. Adoro Sonic desde sempre. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o jornalista e editor deste programa. Monique Alves, infelizmente, não está conosco porque ela está fazendo um teste exclusivo de uma certa empresa japonesa. Ah, eu não consigo imaginar uma empresa que é muito interessada. É muito interessada, francamente. Imaginem. Mas enfim, tem embargo dessa empresa, a gente não pode falar nada. Pode falar nada. Nada. Senão, a gente deve estar ensinando o NDA lá que... Me apresenta, Pedro. Para fazer aquele alvoroço de sempre. Alvoroço de sempre. Apresente-se. Salve, Ludonaldas! Cal Tóquio. Você está muito comportado. Palceira do Pedro. Oi? Está muito comportado. Está muito comportado? É. Salve, Ludonaldas. Só um pouquinho. Está fofinho. Pode soltar mais. Só um tapão. Não chega, gente. Eu tenho muita coisa para falar. Não vou ficar aqui dando spoilers. Sem spoilers. Estamos com o Ivan no telefone. A produção está ligando para ele rapidamente. Olha, só aproveitando, você falou aqui do embargo, né? É o seguinte, gente. Se vocês sabem do que a Monique Alves gosta, vocês podem ter uma vaga ideia do que ela está fazendo hoje. A gente não vai afirmar nada nem negar nada. Nem negar nada. Mas ela está muito empolgada e a gente vai ter informações talvez já para a próxima semana ou para outra, né? Acho que acredito que na outra semana. Para o carnaval ou para outra ainda, né? Exatamente. Porque a semana que vem deve ter aí uma reprise deste programa. Chega de dicas. Chega de informações. Chega. Tudo que podia. E vamos lá. A produção eleva o cosmo dessa música. Começando esse News Games, a gente vai falar sobre as notícias aqui, mas um assunto que é muito importante. Eu já vou falando aqui a notícia enquanto a produção está colocando o nosso entrevistado na linha. A AD Jogos apresentou. A AD Jogos, para quem não conhece, é a Associação Regional do Rio Grande do Sul dos Desenvolvedores de Jogos. Apresentou relatório e infográfico com os números crescentes de 2019 no sul do país. Produção, a gente está com o Ivan na linha. Ivan, tudo bom, meu querido? Como é que você está? Na boa, na correria, como sempre. Fala, grande Ivan. Boa noite. Estava com saudade de conversar contigo. Ah, temos que ver. Temos que ver. Lá no Big, lá vamos tomar um choppinho. Tem que tomar um chopp. Demorou. Temos que repartir uma pizza. Mas, Ivan, a gente recebeu aquela informação tua e o Cal fez um artigo a respeito. É o seguinte, o sul do Brasil teve 138 jogos produzidos, 101 games próprios, crescimento de 53%, faturamento de estimado em 32,5 milhões e prestação de serviço. Dentre esses jogos foram 37 aplicações. Esse é o relatório de dados sobre 2019. Com as projeções de crescimento para 2020, para facilitar o entendimento das informações, eles colocaram, vocês colocaram, na verdade, um infográfico. O 50% de crescimento é em relação a 2018, na comparação anual. Na produção de games autorais de empresas, o número saltou de 50 para 101 projetos ao longo do ano passado. Ivan, para além da numeralha e dos, tipo, cresceu tanto, teve tais jogos para serviço, como é que está o clima de desenvolvimentos aí no sul do Brasil? Vai, cara. Nesse último ano, a coisa está no nível muito bom, assim, sabe? Porque dobrou, praticamente. É, mas, assim, esses resultados são frutos de várias coisas que a gente vem implantando nos últimos três anos na associação, sabe? Porque, assim, a gente fundou a associação em 2013, tu sabe? Tu estava lá no início também, né? E aí, de lá para cá, a gente aprendeu muita coisa, francos e barrancos, né? Aprendendo com burocracias, como lidar com o governo, como lidar com isso e com aquilo. E aí, por 2017, a gente já, com quatro anos de associação, a gente assimilou bem o que era cada coisa e a gente falou, tá, agora vamos realmente se organizar de uma maneira que contemple as ações de uma maneira mais focada, que contemple todas as empresas, né? Seja elas pequenas ou no nível da Kiles, por exemplo, sabe? Então, a partir daí, a gente começou a ter um outro formato de associação, assim. Começamos a ter reuniões presenciais, só para se confraternizar. A gente criou um discórdio só da De Jogos com várias salas em que a gente troca informações. E a gente foi sempre ouvindo os próprios associados, né? Então, isso fez com que a gente melhorasse toda a dinâmica da associação em termos de objetivo e termos também de interação com os associados. E aí, hoje, o clima é muito bom, assim. A galera que está na De Jogos hoje está muito engajada, sabe? Todo mundo se ajuda muito, assim. Então, e aí, com o resultado... Sempre no final do ano a gente faz esse relatório, né? A gente manda essa pesquisa para todo mundo, para eles responderem. E aí, quando eu chego no final do ano, em dezembro, e apresento os dados que foram gerados, a galera já se empolga. Então, começa o ano já a mil de novo, sabe? Então... E é importante estar motivado, né, Ivan? Tá? Demais, né? Manda a brasa, Carl. Ivan, eu acho que tem uma coisa importante também, ao longo desse período que você está comentando, que é o fato de vocês também ficarem instigando os desenvolvedores, promovendo muitas ações de aperfeiçoamento da mão de obra local. Confere? Com certeza. O que que acontece? Eu acho que uma coisa que deveria ser um exercício para todas as empresas no país é a gente ter um pouco mais de humildade em entender aonde a gente está errando, sabe? Ter visão, assim, de poder saber o que a gente está trabalhando e aonde a gente está errando, sem fazer pós-mortem dos jogos, assim por diante. E também saber que nem tudo a gente sabe que outras pessoas que podem ter menos experiências podem ter uma experiência maior que tu em algum setor, né? Então, essa troca de informação fez com que a gente entendesse. A gente precisa melhorar a qualidade dos jogos daqui. A gente tem atingues com a qualidade gigantesca, rockhead com style, show de bola. E aí, tá, tá na hora das outras empresas também começarem a ter uma qualidade melhor. Para não virar aquela coisa do tipo só duas empresas boas e o resto é a galera se virando, né? Exato. Então, o que que a gente faz aqui no exercício é, a cada dois meses, a gente faz um playtest em que a gente abre para o público aqui no sul. Então, a gente faz em uma universidade, em algum lugar, em um espaço, assim, que cedem para nós. E bota a galera para fazer o playtest e de noite faz uma concatenização e a gente faz o playtest com as empresas mesmo. E as empresas dão pau para caramba, assim, sabe? Metem feedback positivo e negativo, assim, descolachando para que a pessoa entenda mesmo, tenha um back de poder crescer. Então, quando a gente passa esses feedbacks, hoje o pensamento da galera está muito assim, não, que bom, que bom que você está me passando isso agora. Porque a gente quer ver vocês melhores, sabe? A gente quer ver todo mundo melhor. Então, a gente já chegar com um critério acima, digamos assim, do que o consumidor poderia ter ou do que alguém leigo poderia jogar e ter, a gente já vem com um feedback muito mais impactante para, meu, vamos melhorar isso aqui, vai melhorar isso aqui, melhora tudo ali. E aí, o cara, é muito legal quando tu vê a progressão, sabe? Depois de dois meses o cara manda de novo ou menos tempo. E aí, tu vê que o jogo evoluiu para cacete, assim, sabe? Muito impulsionado pelo feedback em si, né? Porque o cara vai lá e reage de alguma forma. Bastante. E a gente instiga muito a galera, assim, se ela não sabe o que fazer para melhorar, gerar essas perguntas para a galera ali no Discord e a galera troca informação para melhorar, sabe? Então, assim, eu não sei o que fazer na questão da arte. Aí a galera começa a mandar tutoriais, manda ideias, dicas do que pode ser feito. A gente tem aqui uma ação que é, assim, existe um conceito na associação hoje que é Padawan e Jedi, né? A gente brinca com isso. Então, as empresas Padawan são as menores, que estão começando agora, que não tem CNPJ, que ainda tem ações de ver de jogos, que ainda estão engatinhando, sabe? E as Jedi já são as empresas bem mais cascudas, que já tem 10 anos de mercado, faturamento, assim por diante. Aí o que acontece? Essas empresas Jedi hoje cedem horas da sua vida, no mês, para fazer mentorias exclusivas com qualquer uma empresa da associação. Então, a gente troca informações em horários alternativos, tipo, sei lá, das 7 às 9 da noite, na quarta-feira. Tu marca lá com quem quer conversar, que é especialista em alguma área, né? E aí a gente troca informações ali, sabe? Então, essa consultoria, além desses playtests, reuniões semanais que a gente está fazendo de troca de informação, está dando um boost muito forte na capacitação da galera, sabe? Então, eu enxergo muito que o mercado daqui está ficando muito maduro, sabe? Uma coisa que a gente percebe também que é bacana, Ivan, é que essa movimentação de vocês, essa mobilização que está trazendo frutos, ela começa, inclusive, a aproximar também o poder público, começa a enxergar em vocês aí um potencial econômico para a região e tem também oferecido oportunidades, não é? Sim. Então, nesse ponto, a gente teve o Eduardo Leite, o novo governador do Estado, a partir do ano passado. Ele já tinha uma visão de indústria criativa, né? Ele quer fomentar a indústria criativa. E ele visitou aquilo e tal, e a gente começou a ver que isso poderia ser uma porta muito legal para nós. A gente já estuando nessas conversas, e aí acabou resultando, no final de dezembro, uma reunião com ele. A gente fez uma reunião com o governador, apresentando todo o mercado, esses dados e tudo mais, e já apresentando quais os objetivos que a gente quer em parceria com o governo para o ano que vem, né? Então, o resultado disso é que, nesse momento, está sendo criado um selo para games aqui no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Em que as três secretarias ali, que é a de Cultura, Inovação e a de Desenvolvimento, estão trabalhando em conjunto com o nosso, aqui da The Jogos, para gerar algumas ações complementares, já o que a The Jogos faz, para fortalecer essa evolução de mercado, né? Então, um exemplo que dá para citar, que já acontece, é a Secretaria de Desenvolvimento aqui, já faz isso já faz dois anos, antes do Eduardo Leite e depois. Eles apoiaram um investimento para bancar o stand na missão da Gamescom, com a Brasil Games. Então, uma delegação de cinco, seis empresas, que nesses últimos dois anos foram para a Brasil Games, na Gamescom, bancados, o stand foi bancado pelo governo, o Sebrae ajudou com o subsídio também, a parceria que a gente tem com o Sebrae Regional aqui ajudou com a passagem. E o resultado disso, cara, que eu posso abrir também, que isso não é um problema, se vocês querem saber também, né? Queremos sim. Cara, no primeiro ano foi investido em torno de uns 35 mil, somando o governo mais o subsídio do Sebrae, né? E a gente se tornou em torno de 500 mil reais em negociações. Isso é interessante. E agora, esse ano, subiu um pouquinho, de 35 a 40 mil, e a gente já conseguiu, em acordos fechados, mais de um milhão de reais. Olha o potencial disso, rapaz. Tem uma coisa também que aconteceu com vocês, Ivan, eu sei que não é diretamente relacionado com a The Jogos e nem com as empresas específicas, mas o Sandro da Kiris, Sandro Manfredini, assumiu a presidência da Abra Games, né? Vocês estão num momento em que muitos representantes de empresas gaúchas, empresas de Santa Catarina, Paraná, estão ganhando representação no cenário, né? Porque vocês se organizaram. Vocês pensaram uma coisa que a gente até conversou. Eu tinha acabado de sair do Tec Tudo, vocês financiaram uma viagem do Geração Gamer, acho que o Play&Beast também foi? Foi. Foi. Foi da SB Games e vocês contaram pra gente que estavam pensando em atuar regionalmente pra elevar o nível das empresas em si, né? Sim. É, então, tem muitas coisas importantes. Esse apoio com o governo, apoio do Sebrae, o Sandro estando na Abra Games, a Abra Games estando mais aberta a conversar com a The Jogos já faz uns dois anos nesse sentido. Eu fui nomeado lá como um dos conselheiros da Abra Games na parte das regionais, então eu tento ajudar as regionais de outros estados. Isso ainda tá muito no início, né? A gente tá conversando algumas vezes ali com as regionais, o Orlando como conselheiro também, o Sandro como o presidente. Então, a gente, eu acho legal que quando a gente participa das reuniões com a Abra Games, um primeiro ponto que quebrou, assim, que eu achei muito interessante, é que a Abra Games realmente tá pensando no lado positivo, assim, das empresas. Ela quer crescer. Ela quer fazer as empresas crescerem. Por um outro lado, ela não tem o braço pra literalmente cuidar de cada região. O Brasil é muito grande, né? Quase o tamanho da Europa ali toda. Então, assim, é... É muito estúdio. É muito estúdio. Então, o fato de elas não conseguirem entender cada região e você ter um grupo, uma associação que entenda aquela região e filtre as necessidades de uma maneira mais simples pra Abra Games entender, facilita muito a compreensão da Abra Games, poder ajudar em alguma coisa, sabe? Vocês sabem que... Desculpa te interromper. Vocês sabem que é uma informação que me passaram em off? Eu não vou publicar isso porque eu não tenho segurança, mas eu acho que é uma coisa que deve ser muito verdade. A pesquisa do censo dos games, ela é muito importante e mapeia o cenário. Mas várias pessoas vieram me falar que aqueles números que o censo mostram não é a vida real porque a galera tem dificuldade de achar as empresas. Sim, é verdade. É. É muita empresa que é um cara, é muita empresa que, às vezes, não faz só jogo, faz outras coisas. O SEBRAE tem atuado muito, isso eu sei de fonte segura, pra tentar ampliar os braços de apuração dessas pesquisas que a gente tá fazendo. É, então, uma das discussões que a gente tem lá dentro do Conselho de Abra Games é exatamente isso. Eles entendem que hoje eles precisam fazer esse censo anual de uma maneira mais prática, porque esse censo teve um custo grande e foi uma pesquisa muito ampla, né? Dá pra fazer algo, coisas mais sucintas, como a gente fez, que gera um impacto pro mercado. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter os dados de como foi o faturamento, como foi o mercado de 2019 nacional. A gente consegue ter os dados internacionais, no mundo, e eu consigo ter do Rio Grande do Sul. Então, eu não consigo ainda fazer uma comparação de como a gente tá com o Brasil, sabe? E a única forma de fazer essa comparação é com um censo que já tá atrasado agora, né? Já passou, já tá batido. Tem um período, né? Já faz dois anos. Só que o ponto, assim, eu acho interessante o censo, eu acho que o nome dele é Pedro, né? Esqueci agora o nome. Pedro Santoro Zambon, o homem. Exato, Zambon, exato. A gente voou pra caramba, acho que ele fez uma pesquisa sensacional, ele tem muito conhecimento sobre o nosso mercado. Foi um trabalho talvez mais fiel à época, refletindo sobre o cenário. É, e pra ser justo, não foi só o Pedro, né? Teve o trabalho do Sacuda, é um grupo de pessoas, na verdade. O Pedro foi um dos divulgadores, mas ele desenvolveu aquele aplicativo, que é o Gamer Games BR, que inclusive tá sendo usado como base para vídeos diários do Drops de Jogos, porque eu sou maluco. Resolvi gravar 366 jogos. Fala de propaganda, deixa o moço falar. Mas fala, Ivan. Não, tudo bem. Então, a gente vem trocando informações, assim, de como a gente faz aqui, como é que eles podem adaptar alguma coisa pra lá. Eu enxergo hoje, de coração, assim, que a Gamer Games tá pensando no mercado nacional. E pra ela poder entender mais o mercado nacional, ela precisa ouvir as regionais. O problema é que as regionais não estão organizadas. Tipo, vocês estão. A gente tá, e a gente tá aberto a conversar com as regionais de outros estados pra se organizarem. Algumas eu já sei que já estão num nível um pouco diferente. O pessoal do Ceará já tá um pouquinho mais avançado, o pessoal de Minas e tal. O ringue ali tá um pouco também. Sim. Mas ainda tem muitos conflitos ainda internos entre eles de como eles vão vão tomar as medidas, as ações, que faz parte do que tá começando agora, né? A gente demorou 4, 5 anos pra aprender a ser, de fato, uma associação com ações bem mais focadas, bem mais objetivas, né? Então, eu entendo esse lado. Sim, a gente tá aberto pra ajudar essa galera. Eu acho que o cenário como um todo do Brasil tá crescendo muito, apesar de termos um governo que não tá ajudando muito nessa parte, né? no federal. Mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa, sabe? A gente tem que tentar sempre... Mesmo porque o público tá aí, né, Ivan? Mesmo porque o público tá aí, a gente precisa, independente dos ventos políticos e da politicagem que existe... O consumidor não falta. Existe consumidor aí disposto a consumir videogame e muitos ainda não conhecem os jogos brasileiros. É, exato, exato. Lá, quando eu vou nesses eventos internacionais, eu já enxergo que alguns países têm muito interesse na cultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu não enxergo que o desenvolvedor do Brasil sabe usufruir disso positivamente, sabe? Teve que vir um americano que nem o Christopher pra poder adaptar um jogo da nossa cultura de uma maneira que seja fácil de entender pra o mercado internacional, sabe? O cara gosta mais da gente que a gente. A gente lá do Nordeste tá conseguindo fazer um pouco isso também lá em Salvador, né? E a gente tá pensando em algumas ideias aqui também. Mas, assim, eu enxergo que o mercado tem muito potencial. A gente tá com a visão aqui no Brasil do Sul, a gente tá com a visão de estudar mercados como Suécia, Finlândia e Polônia. A gente já tá em iniciações de conversas nessa parte pra entender como é que eles se estruturaram e a partir daí a gente entender o que faz sentido pra nós, o que que não faz pra gente ir evoluindo, sabe? Eu só enxergo, assim, que a gente tá aberto pra ajudar o Brasil e eu acho que a Abra Games tá aberta pra tentar melhorar as coisas e vamos indo, né? Eu também acho que a Abra vive um novo momento, eles estão focados, realmente acho que começam a ficar atentos a esse setor de desenvolvimento em âmbito nacional, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção no caso da AD Jogos do Rio Grande do Sul é que você tá falando aqui dessa gestão de três anos pra cá, mas eles estão nessa luta já há um bom tempo, né? O próprio Dash, que foi um evento há cerca de quatro pra cinco anos, né? Mostra muito dessa mobilização local e dessa intenção de mostrar que ali se faz desenvolvimento de jogos, que ali se produzem bons jogos pro mundo, inclusive. Foi um evento, inclusive, vale só dar o adendo que o Drops de Jogos foi muito honradamente convidado pra palestrar e vocês chamaram nomes de peso como Hum Smile. Sim, sim, sim. É, esse ano vai acontecer de novo, né? A gente tá fazendo Dash a cada dois anos, né? Começou em 2014, 16, aí teve em 18, agora tá vindo em 2020. Só que agora o conceito mudou bastante, assim. A gente tá com dois objetivos do Dash. Uma deles é capacitar as empresas, profissionais, estudantes. E uma outra é gerar um recurso a mais pra associação, né? Pra gente poder ter um pouco mais de investimento em ações da D-Jogos. Então, esse ano, diferente das últimas três edições, não vai ter a parte de business. A gente vai focar completamente em capacitações durante dois dias. Olha que legal. Isso é necessário. focado só em parte de produção mesmo, e game design, que acho que tem que discutir muito essa parte de game design. Então, a gente já tá construindo essa ideia, mudando um pouco esse conceito do Dash, pra que seja um evento mais de capacitação do que descartando completamente a parte de negócio. Você já tem o total de dias previsto, Ivan? o Big, só pra complementar. Porque, pra mim, o Big e os eventos que a Brasil Games propicia aí, nas ações internacionais, já são o suficiente. Não precisa ter mais eventos de negócio. Entendeu? Acho que precisa mais ter capacitação, melhorar a qualidade. Precisa ter mais foco, né? É, exato. Ivan, tem alguns comentários aqui da galera que tá acompanhando a nossa live. Tiago Batista tá assistindo com a gente, Renato De Giovanni também. Aê, cheguei. Renato De Giovanni. O Ítalo Nevins que tá com a gente também. Caltoque comentando também. E o Ítalo falou o seguinte, o Ring no Rio de Janeiro está indo atrás disso também, elevar o potencial das empresas da área. A gente faz encontros com playtest, feedback dos desenvolvedores também. É isso aí, os devs precisam se unir para alcançar patamares mais altos. Certíssimo. Ivan, no seu comentário, você falou também que as universidades ajudam muito, né? Então, a gente tem alguns pontos a favor e outros contra em relação à universidade, né? Eu não fico tentando, eu tento ser o mais transparente possível, então, o que eu falei para vocês aqui, eu tô falando para eles lá também. As universidades, elas nos apoiam, assim, você quer uma estrutura, eles cedem a estrutura, trazem alunos para testar, são super gente boa em todas essas partes, né? e ao mesmo tempo a gente tem a contrapartida, que é qualquer evento que eles têm, a gente leva empresas para analisar portfólio, analisar jogos, ou então palestrar. Então, é um acordo bem legal, assim, entre todo mundo. O ponto que a gente acha que é, e aí eu não acho que é só aqui, eu acho que é o geral na relação das universidades, é que elas não, tem, que ensinam mais a base de produção e esquecem um pouco do mercado. Isso faz com que esses alunos que estejam lá não estejam, às vezes, preparados para entrar no mercado, entende? Porque, às vezes, professores que estão na universidade ensinando jogos, talvez nunca tenha passado pela experiência de produzir um jogo. Ao mesmo tempo, professores que já estão no mercado, quando vão ensinar, tem uma outra didática, uma didática muito mais realista com o nosso mercado. Então, eu vejo que, quanto mais a universidade trazer o mercado para dentro do seu sistema ali, da grade curricular, mais fácil vai ser para o aluno estar pronto, mais maduro para entrar no nosso mercado. Então, isso hoje, eu vejo assim, eu vejo mais o mercado crescendo, mas a mão de obra é escassa, porque a qualidade dos estudantes ainda não está no nível que a gente já está exigindo. Está faltando um patamarzinho da galera que vai ingressando nesse mercado. Manda a brasa, Cal. Oi, Ivan, você já tem uma previsão de datas para o DASH desse ano? Sim, não exatamente a data específica, porque a gente está em negociações com alguns nomes. Vai ser enlageado? Não, vai ser em Porto Alegre. Legal. Vai ser em junho, tá? A gente vai aproveitar que o BIG vai acontecer em julho, então a gente vai fazer em junho. Vai ser um sábado e domingo de junho. A gente não decidiu ainda a data, porque a gente está com alguns nomes bem fortes sendo negociados aí, então a gente está aguardando o retorno deles com a decisão final para poder executar. O Drops de Jogos quer estar junto com vocês para ir divulgando todas essas informações à medida que vocês forem definindo esses nomes, fechando a grade, vai passando para a gente, tá bem? Não, essa parte está tranquila. Ainda convido vocês para vir para cá, né? A gente é facinho, a gente vai mesmo, né? Não, mas vamos divulgar tudo isso, eu acho que é muito importante o trabalho de vocês, eu disse na época que a gente conheceu que eu achava que vocês eram um modelo muito interessante, eu estou vendo aqui que o Ítalo, outras pessoas têm falado, tem organizações de Brasília, de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo também, eu acho que São Paulo, eu vivi reclamando de São Paulo, mas eu acho que o Spin tomou jeito, tem uma coisa muito bacana que está acontecendo ali também, está tendo uma troca agora de comando, eu acho que... E é o que você falou um pouco da Abra Games, eu acho que se a galera parar com essa coisa do tipo, ou achar que um projeto que merece críticas está certo, ou então achar que só o seu nome importa e colaborar mais, eu acho que a gente cresce todo mundo junto de fato. Sim, sim. É, cara, eu enxergo assim, não é tipo assim, a associação está indo bem, legal, bacana, estamos com esse desfaturamento, está muito legal todas essas ações, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre ter a humildade de reconhecer onde a gente está errando. O desafio é grande, né, Ivan? O desafio é muito grande. é, cara, e a gente não tem a experiência completa, né? A gente vai vivendo e aprendendo, né? Então a gente vai errar, alguns momentos a gente vai errar, outros momentos a gente vai acertar, e as coisas vão evoluindo, sabe? Eu enxergo, assim, que está na hora das regiões se organizarem e evoluírem. Eu já vejo algumas regiões se organizando e evoluindo. Eu acho que para o mercado de jogos crescer, o mercado brasileiro crescer, a gente já tem a atuação da Abra Games legal, bacana, e ela só tem a refinar, evoluir. E aí o que falta mesmo é as regionais se ficarem fortes, sabe? Primeiro se constituírem, depois se organizarem, até um ponto de estabilizarem, porque isso vai fazer com que a gente tenha cada região realmente entenda as necessidades de cada região e a partir disso fica muito mais fácil dialogar com a Associação Nacional e fica fácil para a região dialogar com o governo, com o SEBRA regional, assim por diante, para poder evoluir a cada um o seu setor. Consequentemente, cada região evoluindo faz com que o faturamento do mercado brasileiro se expanda, né? Sem dúvida. Então, eu acho que só tende a somar, sabe? Cada região se cumprimentar. Ivan, a diretoria que está agora na OAD Jogos segue até quando? Então, a associação aqui a gente tem eleição a cada dois anos, né? Nos primeiros, das primeiras três, essa está sendo a quarta, né? É a diretoria. Todas eu estive nela como diretor executivo e o Idiarte ficou durante seis anos na associação como presidente. agora o presidente é o Everton da Easy Play e eu fiquei ainda como executivo. Sinceramente, eu não sei quando é que eu vou sair disso, porque a galera não deixa eu sair por um lado, né? Você trabalha muito bem. É, obrigado. Essa é a parte boa da história. É, e a galera também está indo bem. O Everton como presidente está muito foda. Ele tem uma visão muito focada também, né? Eu gosto do Everton. Ele complementa várias coisas que eu não tenho, assim, e aí eu acho bem fundamental a continuidade dele. Eu acho que o Idiarte fez um bom papel no início lá, principalmente para abrir portas com o governo e sebrar e assim por diante. E agora está mais a questão do Everton junto comigo realmente sendo mais focado, né? Então, a diretoria, essa diretoria vai até o final do ano, mas aí está aberto para novas eleições e aí eu acho que o trabalho acontecendo é a gente continuar, né? Oi, Ivan, dá tempo de fazer game ou você só fica direto na associação? Cara, depois que eu me mudei para a terra, dá. Ah, melhor, melhor. Ele tinha me falado que ia se mudar para o interior, a vida é mais fácil, né, Ivan? É, aqui eu não gasto tanto tempo no trânsito. Está com um filho pequeno, tem que ficar perto das crianças. É, agora eu já estou mais papai, né? Mas assim, hoje eu consigo conciliar bastante a hipopéia com a The Jogos. Muito bom. Ivan, sorte para a hipopéia, sorte para The Jogos. Muito obrigado pela entrevista. A gente está de portas abertas se você quiser conversar com a gente em qualquer assunto, a rádio aqui, as entrevistas que a gente faz lá no Drops de Jogos. A gente está de portas abertas, você bem sabe disso. Obrigado, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a associação. Eu também estou aberto a discutir qualquer assunto que vocês queiram. Até eu coloco uma ideia talvez de fazer uma mesa com as regionais aí. O Ítalo é um exemplo. Oh, que bacana, hein? Para trocar a ideia, para cada um passar um pouco como é que está o seu nosso, como é que está a sua região, né? Sem dúvida. Como é que está cada um. Mas eu estou aberto a qualquer coisa, qualquer um que está me ouvindo aí, quiser me adicionar no Facebook, querer puxar um papo comigo, eu estou aberto para isso também. E estou aberto para conversar com vocês na hora que vocês quiserem, tá? E obrigado pela divulgação aí. Parabéns à associação pelo trabalho que vem desempenhando ao longo desses anos todos. Parabéns às empresas locais que têm escutado esse feedback dos parceiros e também têm aperfeiçoado seus trabalhos. Ao governo local que está sensível aí a essas demandas e está desenvolvendo junto com vocês essas iniciativas. E de fato, assim, não precisa esperar a gente ligar não, tá? Se tem notícia, você manda, já sabe o horário do programa, chama a produção e fala com a gente, tá bom? Abraço, querido. Abraço. Obrigado, abraço. Produção, eleva o cosmo do seu coração. Calzito, entrou um comentário aqui de uma cheerleader sua. Ia! Cristina Albuquerque. Oi, lindos. Mandou um beijo. Minha primeira vez na live. Parabéns e sucesso com o Moneys para a gente. Muito obrigado, Cris. Lindo esse Cal Tóquio, hein? Não é verdade. Eu concordo com você. O Ítalo Nievins que está falando aí para o Ivan adicioná-lo. Ô, Ítalo, vai atrás lá do Ivan Sendinha. Ele é super acessível para vocês trocarem figurinha. Acho que vai ser legal pra caramba essa mistura aí. Rio e sul do Brasil. Eu estive no Rio no fim do ano, né? Por conta do... Fui trabalhar, cidadão. Enfim. Em nome do Dravos Jogos. Exatamente. A gente estava naquele evento de fim de ano falando sobre desenvolvimentos, né? E tinha muito desenvolvimento trocando figurinha. Gente de várias regiões do país. E é muito rica. Às vezes você fala assim, puxa vida, como é que eu vou falar com o Saulo? Olha o cara, né? O Saulo está a uma distância de WhatsApp. A distância de um clique. E as pessoas são muito acessíveis, de fato. Elas estão dispostas a aperfeiçoar o mercado. Ninguém está olhando para o próprio umbigo. E se tiver, está errado. Está na hora de mudar essa visão. Então, olha, não se intimide. Tente fazer contato com as pessoas. Mande suas informações. Troque mensagens. E conheça um pouco mais das possibilidades com outros profissionais do mercado. Calzito, a gente tem notícias do Mercadão, como você gosta de falar. Mas você tem um furo. E você tem um quadro nesse programa que é novo. Nós temos um quadro novo. Nós temos o Fala Indy. Fala Indy, a gente já falou sobre isso antes, né? O Fala Indy vai entrar na projeção, produção? Vai entrar. Ele entra aqui na grade regular do programa agora. Para a gente falar justamente do mercado brasileiro. A gente estava, inclusive, comentando o Ítalo, agora que foi uma das pessoas traçando comentários aí nesse bate-papo com o Ivan. O Ítalo é da Trail Forge, que é uma empresa carioca, desenvolvedora de games, né? E eles estão fazendo um jogo bacana chamado Deathbound. E o jogo está em processo de criação ainda, né? E a gente bateu um papo com os caras. Eles foram super gentis com a gente e mandaram uma imagem exclusiva do Deathbound. Mandaram dois vídeos para a gente mostrando o gameplay. Mas por que a gente se aproximou deles para conversar, né? Como eu disse, o jogo está em desenvolvimento, mas uma coisa chamou muito a atenção. porque tem um dos personagens, né? Que tem movimentação de capoeira. E é bacana porque o jogo ele se passa numa região fictícia ali do Oriente Médio, na região da África, né? Num período medieval, mas não é um medieval de fantasia. Eles puxam um pouco para o lado histórico da questão e tentam puxar um pouco dessa questão das culturas em relação aos grandes impérios que já houve na região africana. Tem até uma chamada aqui que a gente estava conversando com o pessoal e eles comentam aqui. que a região, na verdade, ela acaba sendo, tendo uma visão extremamente ignorante, né? E preconceituosa daqueles povos africanos, como se todos fossem bárbaros. Eles comentando o olhar que a gente tem externo em relação a isso, né? Ou de um nível tecnológico muito baixo, o que não é verdade, como se eles só fossem apenas tribais, né? Eu estava falando, por exemplo, que o reino de Mali e o reino de Gana foram grandes regiões, né? Nossa, estou vendo os conceptos aqui muito interessantes. Então, é muito bacana e é o que eles fizeram, né? Porque chama atenção exatamente o fato de que eles criaram este personagem, né? E o personagem, inicialmente, ele era uma figura genérica porque eles pegaram assets prontos, né? Para criar a animação do jogo, né? E aí, à medida em que eles foram se apropriando disso, eles viram esses movimentos que eles podiam fazer pequenos ajustes e adaptar parecendo uma movimentação de capoeira. E aí, foi que eles começaram a criar narrativa e criar outros conceitos É o Dark Souls congingado, gente. Pois é. É bem nessa linha o negócio, né? Mas assim, o visual do jogo realmente está ficando interessante, ele é bem chamativo. O gameplay, a gente só viu o gameplay rolando, então não tive a oportunidade de brincar com o projeto ainda, mas em breve eles devem ter uma demo, a gente vai conhecer, né? Mas o fato é que eles começaram a pensar na narrativa do jogo e aí começaram a aproveitar essa estrutura de movimentação do personagem para criar o que eles chamam aqui de um império que é o império de Zieminal e aí, na região específica desse personagem que é o... Eu não vou ler aqui, Jesus, eu coloquei uma letra muito pequena. Cara, é Dark Souls mesmo. Mas enfim, não consigo ler o nome do personagem, né? Mas ele é da região de Saia Bacan, está aqui no começo. Vamos ver aqui o nome do personagem, o personagem é o Mamdili Ogatê, que é do reino Saia Bacan, que é baseado no oeste africano medieval. Nossa, é muito específico. É bacana, né? Inclusive... Como os impérios de Gana e Mali. Só que as pessoas... E aí também tem... Existe uma versão... Uma visão extremamente ignorante e preconceituosa de que os povos africanos eram todos bárbaros ou de nível tecnológico baixo que eram somente tribos. Isso é muito verdade porque, infelizmente, a história, ela é contada se você pega a antropologia mais básica, ela é contada do ponto de vista do vencedor da guerra, né? E ignora, por exemplo, que civilizações africanas inteiras tiveram as suas culturas subjugadas. Eles tinham uma questão que existiam as guerras internas que os europeus surfaram nisso. Então, é muita prepotência nossa dizer que não, é só a Europa produzir de melhor. O Império Inca era maravilhoso e ele foi destruído para os livros espanhóis. E o bacana da ideia deles é exatamente não partir para uma ficção, que é a ideia talvez mais fácil, de fazer um período medieval de fantasia. Com pessoas brancas. Não, ok, ainda que fosse nesse ambiente meridional ali, mas de qualquer forma, puxar essas culturas como base para desenvolver os reinos do jogo é uma maneira de você também exercitar o pensamento para a história, para as questões geográficas locais para os povos. Eu acho isso muito interessante, né? E o gameplay de fato também bacana, a mobilização do personagem está muito legal. Então, parabéns ao pessoal da Trail Forge que está fazendo um trabalho bacana. À medida em que houver novidades em relação ao jogo, vai passando para a gente. Agradeço essa aproximação de terem mandado para a gente todas as informações. Exclusivo! É isso aí, minha gente, né? Esse aí foi o começo do Fela Indy, então? Esse foi o começo do Fela Indy, mas tem mais coisa, tá, Pedroca? Tem mais duas informações rápidas para a gente falar. Manda abraço! Big Festival 2020, minha gente, olha só, né? Você que quer levar o seu jogo, o seu desenvolvimento, o seu projeto, o seu joguíndio, joguíndio, você tem aí... Aqui a gente é a favor de indígenas. Quem não gosta de indígena, está errado. Você tem até o dia 10 de maio para mandar o seu projeto. Você pode mandá-lo gratuitamente, né? O Big Festival, que é o Brasil's Independent Game Festival, vai se realizar em São Paulo, na sua oitava edição, de 15 a 19 de julho, no Centro de Convenções Frey Caneca. Trocou de lugar de novo. Muito bem. Mas está seguindo em frente o que é mais importante. A última informação, Cal? A última informação é o seguinte, minha gente, é a Game Jam das Minas, que acontece em Recife, em Pernambuco. As inscrições para a Maratona Feminina de Desenvolvimento de Jogos, realizada no Porto Digital, já estão abertas. A terceira edição da Game Jam das Minas acontece de 13 a 15 de março, no Apolo 235, em Recife, e no Armazém da Criatividade, em Caruaru, com 50 e 30 participantes, respectivamente, em cada um dos espaços. E para fazer a inscrição, basta você acessar o site jandasminas.com.br. Você preenche o formulário até o dia 26 de fevereiro. E aí não é obrigatório você ter experiência profissional para participar da Jam. A Jam das Minas tem como objetivo contribuir com o senso de pertencimento das mulheres à comunidade game dev, promover networking entre as mulheres da área, mostrar o seu trabalho ao mercado e fortalecer a cena local. Muito bom, muito bem, Calzi. Está caprichoso. A gente está tentando. Não, está mandando muito bem. Produção, eleva essa música. Vamos aqui para as notícias. As notícias do mercadão. Eu adoro esse termo que você usa, mercadão. Parece mercado de peixe, né? É, parece que o cara vai vender umas uvas, sei lá, então. Mas enfim, a primeira notícia que a gente tem aqui, e a Monique fez essa seleção para a gente, a Activision pretende lançar mais jogos remasterizados em 2020. Informação é a seguinte, a Activision pretende lançar esses remasterizados nesse ano como parte do relatório financeiro divulgado na quinta-feira, no último dia 6 de fevereiro de 2020. O CEO da empresa, o Bob Kotick, confirmou que podemos esperar mais anúncios nesse ano. Quais jogos a empresa remasterizar ainda é um mistério. No entanto, a Activision vem mostrando bastante interesse em remasters e há algum tempo, o que não surpreende o sucesso financeiro de jogos como Crash Bandicoot N.C. Trilogy, Spiral Reunited Trilogy e Crash Team Racing Nitro Fooled. Ainda que a Activision tenha confirmado sua intenção de lançar mais versões remasterizadas, a empresa deixou claro que vai deixar, vai continuar investindo em novos jogos de franquias recentemente remasterizadas. Ainda é um mistério que vai vir, mas o que eu posso dizer pra vocês é que os anos 2020 nunca serão tão anos 90 quanto se espera. Vai ter muito esqueleto aí voltando, gente. Muito bem. Mas é bom aí pro público que é nostálgico e eu confesso que é pra galera que é novinha, conhecer o Crash é sempre uma coisa legal. Cal, essa notícia aqui é sua. Ô, louco. 111 milhões de dólares e subindo. Olha o tamanho disso! Sonic é a maior bilheteria dos filmes baseados em games. Vamos lá. Sonic, o filme é uma aventura live action baseada na franquia mundial de videogame da SEGA com o Ouriço Azul mais famoso do mundo. O longa conta as aventuras do Sonic na Terra ao lado do policial Tom Wachowski vivido pelo galã James Marston Marston. Marston, perdão. contra o vilão Dr. Robotnik interpretado pelo Jim Carrey e o Eterno Máscara pra infelicidade dele. Segundo o Hollywood Reporter a produção já alcançou a bilheteria global de aproximadamente 111 bilhões de dólares e subindo sem dar mostra de perda de fôlego ultrapassando até então o imbatível Pokémon Detective Pikachu que já teve o primeiro final de semana de lançamento no caso Sonic. Enquanto o carismático Pikachu engareou 54,3 milhões de estreia nos cinemas o filme Douriço dirigido pelo Jeff Foley embolsou 68 milhões em seu final de semana inicial em território americano os 111 milhões é no mundo todo e o site Rotten Tomatoes pra eles lá que avaliam o herói da SEGA concentra uma excelente reputação com 95% das avaliações positivas do público olha isso tá ansioso pra ver o filme, Cal? eu tô ansioso eu não vi ainda lamentavelmente a semana passada a voz dos fãs faz a diferença, né? faz, faz não, e você vê que é engraçado, né? você tinha tudo pra ser mico o negócio, né? tinha acabado de lançar o Detective Pikachu que era uma graça os filmes de games tem uma maldição tem uma maldição nada dá certo, né? aí o Sonic era horroroso com aqueles dentes o que é que... ele parecia que tava com a cara pintada de açúcar era um cara parecia o Cats só que com o Uriço sem o gato, né? aí os caras entendendo a voz do povo das ruas a voz das ruas a voz dos gamers mudaram tudo você vê que o roteiro era bom a direção era boa Jim Carrey está impagável eu já tinha lançado a notícia informando que na prévia do filme o Jim Carrey já tava já tinha ganho a audiência ele dá uma bola fora com a jornalista na coletiva mas vamos fingir que isso não aconteceu é outro departamento tô falando estritamente do cara não, o filme é bom em frente às câmeras por trás das câmeras lamentavelmente o sujeito escorregou e assim que se retrate logo por favor mas o fato é sim o filme ele mostra que tem potencial e eu não tenho a menor dúvida Pedroca vem o 2, tá? tenho certeza absoluta e principalmente por ser sucesso o Coringa que não tem que ter sequência não tem não façam Coringa 2 o pessoal quer fazer porque deu muito dinheiro pois é sei lá faz o charada não, o Duro o que é pra coroar assim o que é pra coroar a coisa assim do tipo do errado é a galera querer fazer filme remake do parasita coreano em inglês pros americanos assistirem pelo amor enfim tem mais comentários aqui tô vendo aqui a galera interagindo conosco é muito importante ler os comentários e o calmo sim, sim sem dúvida a galera gosta aqui Nathan Kellman próximos filmes sobre jogos podemos esperar um filme do Crash cara, não sei mas o céu ia ser bacana mas o céu é impossível o que tá mais propenso agora que é tiro seguro é fazer animação vai sair uma animação do Diablo na Netflix e eu acho que vai ser do caramba pra não falar outro C do Cacilda do Cacilda do Caracolis vocês entenderam também acho que vai ser bacana porque Castelvânia deu muito certo e acho que a galera vai apostar nisso aí Cristina Buquerque tá falando Pikachu amo, amo Pikachu o Nathan falou aqui não curto o filme do Sonic mas o 2 acho que será bom com o Tails esperava mais do Sonic é, tem gente falando eu vi a crítica falando que tem gente que fala que é bastante sessão da tarde tem gente que fala que é muito engraçado sim, verdade então acho que deve ser um bom filme não deve ser deve ser ruim se fosse ruim a gente saberia muito rápido e outra vamos combinar o filme 2 com o Tails o Tails vai vender igual o bonequinho do Tails o Tails está sendo vigiada pela sua senhora ela mandou aqui um hello hello baby olá Bela tô vendo aqui senhora Tóquio senhora Tóquio senhora Cal Tóquio deixa eu ver aqui o Nathan mandou boa noite o Nathan botou boa noite pra gente cara, obrigado por todos os comentários obrigado a todo mundo que tá compartilhando a live dando maior força e é muito bacana isso e vamos aqui pra próxima notícia deixa eu pedir uma coisa você que tá nos acompanhando aqui também no programa por favor acesse o Drops de Jogos entra lá conhece nosso trabalho as notinhas a notinha do Sonic tava lá no Drops originalmente você pode acompanhar isso com a gente pode compartilhar e pode até ajudar na campanha né Pedroca temos uma campanha de crowdfunding que tá lá na aba contribua doações a partir de 3 reais a gente tá fazendo muitos projetos dentro do Drops um deles por exemplo é o WindBerry 5 que eu tô falando sobre jogos brasileiros todos os dias hoje eu quase não gravo vídeo ah, para com isso Pedroca todo dia eu falo isso e rola é isso aí obrigado pela audiência de qualquer forma vamos pra próxima notícia vamos pra próxima notícia com apoio da comunidade esportista que teve visto negado para os Estados Unidos disputará a final do Mortal Kombat 11 em Chicago o Brasil tá mandando muito em Mortal Kombat e aliás e em esporte as nossas as nossas textos sobre Mortal Kombat a galera sempre lendo o Drops eu fico impressionado o esportista Wellington Conqueror de Castro que é um nome que se destacou inclusive no ano passado e neste ano garantiu uma vaga para o torneio mundial de MK11 ao vencer recentemente a Liga Latina em São Paulo para surpresa ou não do jogador seu visto para embarcar para os Estados Unidos em março para disputa foi negado pela embaixada americana Conqueror contabilizou com esta quarta negativa para participar em finais em solo americano fato que indignou a comunidade gerando uma mobilização que sensibilizou o serviço diplomático e reverteu a decisão a notícia foi comemorada pelos fãs de esporte eletrônico com a manifestação festiva da Warner Games no Brasil no Twitter eles falaram o seguinte notícia boa o visto de Conqueror foi aprovado a Warner agradece o apoio de seus fãs e comunidades e todas as pessoas que se engajaram nessa causa agora é só torcer para o representante brasileiro na final de combate em 8 de março lá em Chicago o pessoal da Warner teve que se mobilizar efetivamente não apenas a Warner mas um conjunto de fãs também dos esportes em geral para conseguir sensibilizar as embaixadas você fala cara não é possível o cara teve se negado para desenvolver o trabalho que ele realiza com mestria que está sendo vencedor é uma coisa absurda é um absurdo e enfim bola fora total da embaixada americana que bom que eles reverteram essa decisão produção temos quantos minutos conta para nós produção vai dar aquele olhada 10 minutinhos tá bem tá bem depois vou até aproveitar e ler mais uma notícia faz aquela vírgula sonora vamos lá Nintendo revela jogos de fevereiro para Switch Online olha aí a Nintendo anunciou nesta terça os jogos gratuitos de fevereiro para os assinantes da Nintendo Switch Online a lista conta com 4 games Pop Twin B e Smash Tennis para Super Nintendo Shadow of Ninja e Eliminator Bolt para NES para quem não sabe o Switch tem um emulador interno para jogar Super Nintendo e Nintendinho que é uma graça e funciona muito bem todos os jogos serão disponibilizados no dia 19 de fevereiro que elevará o número total de títulos da biblioteca do NES para 52 enquanto o catálogo do Super Nintendo terá 26 games tem jogado Switch Pedroca? eu vou pegar de volta eu terminei eu tava com o Playstation 4 é que eu e meu irmão a gente reveza né eu tô com o Playstation 4 sim aí depois você entrega é agora eu tenho que devolver ok muito bem uma droga eu queria ficar com os dois mas não dá os videogames a gente reparte então tem que devolver tem que ser né tem que ser aliás terminei Death Stranding se você tiver tempo jogue é bom é muito bom eu não tenho o Play 4 você vai me emprestar o Play 4 para eu jogar os Death Stranding? vai lá em casa eu jogo um pouquinho demorou olha só pizza garantida bela pizza garantida obrigado a você que contribui no crowdfunding é mas é um jogo para quem assim o final tem aquelas cogemice tem umas animações bizarras no final mas é o jogo de andar mais legal que eu já joguei nos últimos tempos mas o bacana do jogo é assim é um milhão de pessoas jogando e você não encontra ninguém né ou não necessariamente é ele tem um modo online aliás o Pasoto você tá curioso pra jogar produção? puxa o microfone conversa com nós produção malinha por que você tá curioso? então porque é Kojima né porque Kojima né porque Kojima é Kojima cara mas é o jogo mais incrível que você vai jogar que você só anda então mas não chega a ser chato meu medo é esse ele tem assim mas é um é um chato legal porque é muito difícil andar nele então eu sei que tipo o ele tem um defeito ele tem um defeito muito grande assim que tá quase assim eu tô a ponto de assim eu quero ser transparente com os leitores eu sou fanboy mesmo do Kojima mas o jogo me impressionou muito só que ele tem um defeito por incrível que pareça não no andar do Sam nos terrenos ainda é meio burocrático usar veículos nele as vezes é muito bom e as vezes é um saco como assim porque é um saco porque o terreno não foi feito pra você o veículo ele serve pra é ir de um ponto A ponto B muito longe que geralmente já tem alguma estrada construída ou é algum terreno muito plano o que é muito difícil dentro do jogo geralmente tudo sobe e desce é tudo a pé e sobe e desce é um rolê é difícil é difícil mas você fica horas ali que cara você tem que usar a sua cabeça assim do tipo onde eu coloco minha carga nas minhas costas pra ela não danificar e como é que eu coloco essa corda de rapel pra eu subir essa montanha congelada e não me ferrar entendeu você já deixou cair todos os encomendos já escorreguei pior é perder o equilíbrio pior é perder o equilíbrio porque andar não é só andar você tem que ter equilíbrio se você tá carregando 200 quilos nas costas é mais difícil se equilibrar sim mas como é que equilibra é você usa os gatilhos eles é porque o Sam puxa a mala você acha o cara fácil né e aí você vai equilibrando assim se você soltar você cai pra trás mas aí você já caiu tipo pra tipo nossa já já danifiquei carga e o pior de tudo é quando você é atacado pelos tais dos as EPs e as BTs que é o seguinte o mundo do Death Stranding ele tá destruído e o seu personagem é imortal você não tem que se preocupar com morte a questão é carregar a maldita carga e se você morre acontece uma bomba uma explosão nuclear no lugar então a merda sua carga fica toda cagada é tipo é uma bosta morrer no jogo Nathan perguntou se você acha que ganha o melhor game de 2020 Death Stranding é não é mais difícil porque tem outros jogos a versão pra PC vai ser legal mas eu acho que o Clímax foi o ano passado mesmo eu acho que pra mim era o melhor jogo de 2019 eu entendo as pessoas que acharam melhor o Sekiro o Sekiro a Fron tava merecendo melhor jogo há muitos anos eu também fico em dúvida porque Disco Eligion parece que é um jogo muito diferente eu tô com uma vontade tremenda de jogar eu só acompanhei por alto mas enfim é isso tem uma notícia que eu quero dar antes de fechar o programa tem 5 minutinhos produção deixa eu falar rapidamente aqui que a gente deu no site da Rádio Geek olha só que foi o brasileiro que ganhou o torneio de Magic tá nas homes dos portais mas demos lá na Rádio Geek em breve estará lá no Drops de Jogos brasileiro é campeão mundial de Magic The Gathering o brasileiro Paulo Vitor Damo Rosa fez história no último domingo 16 ao se sagrar campeão do mundial de Magic World Championship 26 com a vitória PV que é conhecido o nome dele conquista o título o único título profissional que faltava em sua carreira de jogador ganha 300 mil dólares o maior prêmio individual da história do jogo e ainda encerra um jejum de 18 anos do Brasil sem um campeão mundial da categoria muito bom parabéns 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 para nós 300 mil acabava minha reforma em casa e ainda sobrava um dinheiro para a pizza obrigado produção Gabriel Pazotto obrigado Monique Alves que mandou o roteiro obrigado Ivan Sendin que nos deu a entrevista você está na Rádio Geek obrigado você que nos acompanhou você está na Rádio Geek apaixonados pelo videogame apaixonado por Death apaixonado por Death Stranding até mais